A cromoterapia, você já fez? Já ouviu falar? Sabe como funciona? Nós vamos tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, que a cromoterapia faz parte das medicinas alternativas e pode te ajudar de diversas formas. Quem eu vou receber hoje para conversar com a gente sobre esse assunto é a Mayara Alessa. Seja bem-vinda, tudo bom? Tudo bem. Um prazer te receber aqui. Obrigada. Antes de mais nada, vamos explicar para quem está em casa o que é a cromoterapia? Bom, a cromoterapia é uma técnica terapêutica que vai trabalhar a função das cores, auxiliando para reequilibrar o organismo e as emoções, harmonizar de novo as emoções, os nossos pensamentos. E como a cor consegue fazer isso com o nosso corpo e com a nossa mente? Essa é a função interessante da cromoterapia, porque a ideia da maioria das pessoas é que a cromoterapia age em cima de um estímulo psicológico, na verdade. Então é uma roupa que a gente utiliza, um ambiente. Essa função existe? Existe. Mas a cromoterapia em si, ela necessita obrigatoriamente de você ter um aparelho específico que vai emitir uma onda e uma frequência correta daquela cor. E essa cor vai estimular o nosso organismo com a determinada função dela. Então é essa onda que penetra no nosso organismo e através dela a gente consegue ter os benefícios da cor. Isso mesmo, você não precisa necessariamente do estímulo visual de uma cor. A pessoa sem enxergar, o corpo vai receber aquele estímulo e vai decodificar. Que interessante! E a cromoterapia faz parte da medicina alternativa? Isso. Atualmente a gente já denomina como medicina complementar ou então práticas integrativas e complementares. Ela não substitui a medicina convencional, mas ela auxilia? Com certeza. Justamente para isso que a gente fez essa alteração no termo. Maravilhoso! Nós temos aqui para você entender como que cada cor trabalha em cada parte do corpo e quais são os benefícios que você consegue ter através dessa cor no nosso organismo como um todo. Então aqui nós temos uma pessoinha e aí vamos começar pela cabeça. O que é esse ponto? Então, na cabeça a gente tem, fazendo a divisão em relação aos chakras, que é uma relação que a gente tem para a cromoterapia, dentro da medicina indiana, esse chakra seria o chakra coronário. Ele é o chakra que faz a nossa ligação com o denominado espiritualidade, mas na verdade é a nossa consciência humana. Então, quem trabalha, a cor que trabalha em cima desse chakra é a violeta, então ela vai desintoxicar, ela vai acalmar, ela vai trabalhar uma característica bem bacana, que é a transmutação. Então, se eu tenho um pensamento negativo, se eu estou tendo pensamentos muito pessimistas, eu posso utilizar a cor violeta para transmutar esse pensamento e acalmar a minha mente. E aí você vai sempre aplicar a cor violeta nessa região? Isso. Cada cor, então, tem uma parte do corpo específica? Tem uma parte mais indicada, justamente, às vezes a gente pode fazer substituições dependendo da região, mas dificilmente você vai pegar uma cor quente e aplicar nas regiões superiores. Porque já é uma região que a gente tem uma tendência a acabar, tem um excesso de energia. Entendi. A nossa cabeça, dificilmente na sociedade atual a gente para de trabalhar, então... Esse é um ponto que todo mundo precisa de um pouco de trabalho, né? Precisa de tranquilizar o ponto. Exatamente. E o próximo ponto é este roxinho. Isso, ele está trabalhando no chakra frontal, então o chakra frontal, quem... a cor que vai atuar nele é o azul índigo, que é o azul mais escuro. Ele trabalha muito processos mentais e emocionais, equilibrar processos mentais e emocionais. Só que a atuação dele está relacionada aos nossos, o que a gente chama de insights. Então, é um processo que eu tenho que entender da minha vida e do nada eu consigo ter um insight sobre ele. Consigo ter uma conclusão e uma resolução para aquele assunto. E tem efeito calmante também esse ponto. Também efeito calmante. São as características das cores frias, né? O violeta, o azul claro e o azul índigo. Então, na verdade, a cromoterapia, ela vai trabalhar algo específico, mas ela terá um efeito duradouro. Ela vai estimular algo, então vai estimular os insights, vai estimular que você se mantenha calmo por um período, né? Não é só no momento da ação das cores. As técnicas das práticas integrativas, elas... é o que a gente fala, elas têm baixo estímulo. Então, diferente de um medicamento alopático que o estímulo já é direto e eficaz, ela vai ter um baixo estímulo, só que esse estímulo vai ser prolongado. Então, acabar retornando àquele estágio inicial, dificilmente vai acontecer. Essa que é a qualidade. Conforme você vai fazendo e prolongando o tratamento, é como se esse tratamento fosse somatizado no seu corpo. Muito interessante. É bem bacana. Nós vamos ainda hoje ver como é feito esse tratamento, entender que equipamento é esse que se usa na cromoterapia. Nós temos uma modelo aqui daqui a pouquinho, vamos ver na prática. Mas seguimos aqui com as cores. A próxima é a azul. Isso, é o nosso azul claro. O azul claro, ele vai ter um efeito analgésico, ele é relaxante, reconstrutor. Ele tem uma característica muito bacana dele, que ele é antiséptico. Então, por ser antiséptico, ele pode estar em regiões para você evitar a proliferação de bactérias. Então, para quem tem uma renite, uma sinusite, você pode utilizar para diminuir essa proliferação. E ele auxilia no caso de insônia. Ele é nosso calmante natural, mais conhecido é o azul, né? Pintar o quarto de azul, utilizar muito o azul. Então, antes de você iniciar um trabalho de cromoterapia com alguém, você bate um papo da pessoa. Não só ela vai te dizer, estou com dor de cabeça. Você vai entender um pouco quem é essa pessoa, certo? Com certeza. Para que você consiga trabalhar de uma forma completa no corpo dela. O que nós chamamos de anamnese é essencial para todos os tratamentos. Todos os tratamentos você precisa de conhecer o caso da pessoa, conhecer a queixa principal dela. E em cima disso também entender a raiz daquela queixa. Mesmo porque alguém pode ter uma queixa de dor de cabeça, mas ser um paciente muito ansioso. Então, você tem que ponderar qual é a cor que você vai usar para que você não cuide de um lado e atrapalhe o outro, né? Com certeza. O foco deixou já de ser a dor de cabeça para ser a ansiedade. Você já tratando a ansiedade, você consegue resolver a dor de cabeça. Minimizar a dor de cabeça. Muito legal. A próxima cor é a verde, que fica no centro do peito. Isso. Ele comanda um chakra que a gente chama de cardíaco. Ele está diretamente relacionado aos nossos sentimentos. E ele tem um efeito de equilibrar as nossas funções. O verde tem uma característica bem bacana, que é a primeira cor que o nosso campo visual identifica. Então, se você tiver uma gama de cores, a primeira cor que o seu olho vai buscar é o verde. Ele é uma cor que a gente chama de adaptogênica. Então, ele traz o nosso organismo para o reequilíbrio dele. Então, a gente nem percebe, mas o nosso organismo faz isso. Ele busca o verde, naturalmente. Que interessante. É tão legal ir descobrindo o que o nosso corpo faz, que nós nem sabíamos antes. Então, o verde é a cor que vai reequilibrar o nosso organismo como um todo. Isso. A próxima cor é a amarela. O amarelo, ele está ligado a um chakra que se chama plexo solar. Ele trabalha diretamente com o nosso sistema digestório, sistema linfático. Então, todas as funções intestinais, todas as funções do sistema digestório que a gente quiser trabalhar, quiser colocar em equilíbrio se a pessoa já tem uma digestão mais lenta ou se a pessoa está com problema de digestão, acidez, um excesso. Então, você já consegue equilibrar com o amarelo. E auxilia também nos processos de estudo e retenção de conhecimento. Então, quem está prestando vestibular ou tem algum compromisso importante de trabalho, tem uma palestra, vai ajudar a reter a informação. E o amarelo, ele tem uma característica muito bacana, que ele retém o conhecimento e ele também trabalha na questão de autoconfiança. Hum, olha! A próxima cor é a laranja. O laranja, ele está localizado no chakra esplênico, né? Ele trabalha a questão da... ele é uma cor muito estimulante, ele é revigorante, ele auxilia muito nos processos criativos, então, para as pessoas que trabalham no meio artístico, pintores, músicos, ele vai ampliar o processo de criação dessa pessoa e ele trabalha muito a questão da... de uma autossatisfação. Então, é uma cor muito bacana, não de primeiro momento para você utilizar no caso de depressão, por ela ser muito estimulante, você pode gerar um excesso, né? Para a pessoa, ela vai para o extremo, mas é uma cor secundária que a gente utiliza no tratamento para a pessoa voltar a ter confiança nela, para a pessoa voltar a ter estímulo na vida dela. E é uma cor que também tem efeito descongestionante e revigorante. Então, dá aquele up e auxilia, então, nos processos criativos também. A próxima cor é a vermelha. O vermelho, ele está localizado no nosso chakra básico. É um chakra que está relacionado a todos os nossos instintos. Então, a nossa força de vontade de agir, de se empenhar em alguma ação, está muito relacionada a esse chakra. Então, o vermelho é positivo nessa questão. Ele tem um efeito muito estimulante, ele aumenta a circulação sanguínea e acelera os processos fisiológicos. Então, justamente por essa questão, a gente tem uma contraindicação muito forte em relação ao vermelho para as pessoas que são hipertensas. Ele acelera demais a circulação e pode acabar vindo a descompensar a pressão dessa pessoa. Então, por isso que é importante essa conversa prévia que nós falamos, porque se o paciente é hipertenso, mas ele precisa, de alguma forma, melhorar processos fisiológicos, você fará um balanço e não vai usar essa cor nele, porque ela poderia ajudar algo, mas atrapalhar fortemente um outro quesito do paciente. Com certeza. Para estimular uma pessoa, nesse caso, a gente poderia utilizar um laranja e, ainda assim, analisando o quadro dessa pessoa. Se ela já tem uma pressão que está sendo controlada, se a pressão dela está descompensada. Então, em cima disso, a gente vai balancear o tratamento dela em relação até mesmo a tempo e intensidade da cor. Então, pelo que eu entendi, todos os pontos, eles têm correspondências físicas, mas também psicológicas. Com certeza. É um trabalho de corpo e alma, né? É um trabalho completo. Tem que ser de forma integral. Então, você sempre vai ter uma resposta física e uma resposta psicológica. Vamos entender na prática como que funciona a cromoterapia? Estou aqui com a modelo Tainá Rodrigues. Tudo bom? Seja bem-vinda. Já está aqui na nossa máquina. Antes de falar com ela, eu queria mostrar o aparelho, porque você me falou, então, que nós não podemos usar só a cor. Há um aparelho específico. Vamos pegar esse aparelhinho e trazer aqui um pouco para frente, para o pessoal de casa ver. Por que tem que ser um aparelho desse tipo? Então, no caso, essa daqui seria o que a gente chama de lanterna de cromoterapia. A lanterna de cromoterapia, ela vai ter uma lâmpada que é especial para isso. Atualmente, a gente já tem algumas lâmpadas de LED. Por quê? Porque ela vai acolpar esse filtro. E o filtro que vai ter a frequência e a medida de onda correta para fazer o estímulo. Se não, simplesmente, é um estímulo puro e simplesmente psicológico. Então, aí que está a diferença que você falou do olhar para uma cor e de fazer a cromoterapia. Ou de estar em um ambiente com determinada cor e de fazer esse tratamento. São coisas diferentes. Isso. No caso, a cromoterapia, se a pessoa estiver repousando, ela continua recebendo estímulo. O estímulo não precisa ser visual. Pode dormir. Pode relaxar. Não tem problema. Pode dormir que o corpo continua recebendo estímulo. Muito interessante. E quanto tempo que dura uma sessão de cromoterapia? Em média, a sessão de cromoterapia, a cromoterapia é uma técnica que a gente aplica como combinada. Então, na sessão que eu vou fazer uma maçoterapia, vou fazer um aroma, a cromoterapia, ela vai estar junto. O que acontece? Uma sessão dessa dura em torno de 40 a 50 minutos. É a média também da aplicação da cromoterapia. Então, enquanto eu termino uma sessão e deixo meu paciente repousando, eu começo uma aplicação de cromoterapia nele. Mas há um determinado tempo que a cor permanece em contato com o paciente? Com certeza. Nas divisões das cores quentes, que seria o vermelho, o laranja e o amarelo, a gente tem em média 5, no máximo 10 minutos. Nas cores frias, o azul, o verde, você não tem um limite mínimo. Ele permeia entre as cores quentes e as cores frias. Mas o azul, o índigo e o violeta, até 20, 30 minutos. Ele é um estímulo mais lento. Então, você precisa de estimular mais. Entendi. Vamos conhecer a Tainá, ver o que ela está sentindo. Tudo bom, Tainá? Conta pra gente como é que você está hoje. Qual é a sua principal queixa? A ansiedade, com certeza, né? A dor de cabeça é muito forte. Eu sinto que tudo vai dar errado. Acho que é motivo da ansiedade, né? E você acha que nesse caso a ansiedade, a dor de cabeça pode estar relacionada à ansiedade dela? Com certeza. Com certeza. Muitas vezes, a dor de cabeça é um sintoma de algo mais enraizado, mais crônico. Então, ela vem sinalizando. Então, você vai buscar a origem pra tratar esse incômodo que ela tem. Isso. E onde que você vai trabalhar nela, de acordo com a queixa da Tainá? No caso da queixa da Tainá, como ela falou em relação aos pensamentos dela, pensamentos difíceis, pensamentos pessimistas, a gente começa a trabalhar com violeta pra transmutar essa sensação, pra transmutar, melhorar a qualidade dos pensamentos dela. E você explicou pra gente que o violeta tá na face, né? Tá no rosto, esse ponto. O violeta, ele vai tá no coronário. No coronário. Ele tá no topo da cabeça. Sim. Vamos começar, então. Aí a gente coloca o fio. Aí você coloca a cor no aparelho. E a aplicação, ela é feita com uma pequena distância. Quanto mais focado no chakra, que ele é um ponto de energia do nosso corpo, melhor. E não tem dor, não tem calor? Ela sentar, sentindo alguma coisa, Tainá? Não. Nessa... Não tô sentindo nada. Nada? Nada. Nessa distância, você não tem a influência do calor. Nas cores quentes, no vermelho, no laranja, no amarelo, aí sim você vê que a intensidade de calor é diferente. Mas é uma reação do próprio corpo, por ele acelerar o metabolismo. E em quanto tempo ela vai começar a sentir os benefícios? É nessa sessão já? Nessa sessão, ela já começa a sentir, principalmente em relação a dor de cabeça. A dor de cabeça, a resposta é rápida. Dor de cabeça, insônia. A gente tem uma resposta efetiva, normalmente, na primeira sessão. E você falou, então, que a cromoterapia, ela é normalmente combinada com outras terapias. A acupuntura entra nelas também, né? A acupuntura entra. É ótimo. Como você tem um período de agulhamento do paciente, enquanto ele vai aguardar com as agulhas, a gente utiliza a cromo, já pra potencializar. Muito interessante. Nós temos uma perguntinha do pessoal que tá em casa e enviou pra gente no arroba Você Bonita TV. A cromoterapia consegue equilibrar os hormônios da TPM? A pergunta é da Ana. Consegue? Consegue, sim. A cromoterapia é uma cor que trabalha, que ela é bem focada pro sistema reprodutor, é o laranja. O laranja, ele aplicando nessa região, como ele trabalha bem nessa região do esplênico, ele vai conseguir equilibrar a questão dos hormônios, cólicas... Aquele desconforto, aquela irritação, né? Então, você consegue. Quais são as principais queixas que você costuma receber? Atualmente, é a cefaleia, a dor de cabeça e a insônia. Insônia e cefaleia. A má qualidade de sono é uma das maiores queixas que eu venho recebendo. E durante a sessão, você aconselha que o paciente relaxe mesmo, então aqui é o momento pra ele pensar nele. Pode dormir, pode relaxar, pode fechar o olho, que o trabalho da cor não precisa do olhar. Isso, a sala, ela fica toda preparada, então você tem os aromas. Num protocolo desse, seria legal combinar com um aroma como a lavanda. A lavanda, ela é um calmante natural, então eu já colocaria uma toalhinha com lavanda, enquanto a cor vai aquecendo o chakra, a pessoa já vai sentindo esse aroma e já vai se equilibrando de forma integral. Ai, que gostoso. Só de você falar, acho que a gente consegue se transportar, né? Pra esse ambiente mais calmo, com aromas. É tão importante a gente cuidar da gente, né? Dar uma pausa na rotina, no dia a dia e fazer algo diferente e trazer os benefícios pro seu dia a dia. Nós temos mais uma perguntinha agora. Vamos conferir? O que o pessoal de casa quer saber? A cromoterapia serve para pessoas hiperativas? A pergunta é da Regina. Serve, né? Com certeza. As cores frias, elas estão muito relacionadas à questão do relaxamento, à tranquilidade. Então, o azul, o azul índigo, o violeta, eles vão trabalhar justamente essas questões. Uma das coisas que é importante a gente ter em mente, muitas vezes a gente tem aquela ideia que a roupa vai influenciar como se fosse cromoterapia. Não é dessa forma que funciona. A roupa, ela expressa muito a nossa personalidade naquele dia. E isso é bacana, a gente ter essa capacidade de se expressar. Mas ela tem uma influência psicológica. É a quantidade do tempo que eu fico observando essa roupa que vai criar uma influência na minha cabeça. Então, é normal você ver uniformes escolares de criança e ser um uniforme vermelho. É, normalmente é vermelho. Daí essa é uma cor bem estimulante, né? É uma cor muito estimulante. Então, as crianças acabam se tornando mais hiperativas. Que é uma tendência natural de uma criança ser mais agitada. Então, ficar muito tempo exposto a essa cor vai ter uma reação psicológica. Então, se eu não tenho equipamento correto pra fazer uma cromoterapia, eu posso sim utilizar o benefício das cores que eu vejo no dia a dia. Então, de repente, se eu sou uma pessoa ansiosa, eu posso mudar as cores do meu quarto? Transformar meu quarto num ambiente mais calmo, mais tranquilo, com cores mais pra azul, imagino? Com certeza. Uma das coisas que eu falo sempre pra ambientes de casa, não utilizar tons muito fortes, muito escuros. Porque você tá projetando uma intensidade muito grande daquela cor. Então, um exemplo. Se eu utilizo um amarelo que é uma cor muito convencional nas residências, eu acabo potencializando a função do amarelo. Ele gera autoconfiança, mas em contrapartida, um amarelo em excesso, ele vai gerar medo. Ah, é? É aquele ditado que a pessoa amarelou... Gente, minha casa é amarela e vermelha. Se você utilizar um amarelo muito escuro, você intensifica a função dele. E você acaba indo pra um outro extremo. Uau! Bom saber. Minha sala e minha cozinha é amarelo e vermelho o tempo inteiro. Então, talvez daí... Enfim, existam coisas relacionadas à minha vida. Nós temos mais uma perguntinha. Vamos colocar essa perguntinha na tela, então. A pergunta é da Giovana, de São Paulo. Quantas sessões são necessárias pra alcançar o resultado? Aí eu vou entrar numa resposta que eu mais trabalho dentro das práticas integrativas. Depende. Certo. Por quê? O que acontece? A prática integrativa, a gente trabalha em cima de um indivíduo que vai ter uma resposta particular. Então, eu posso ter pacientes que em cinco sessões ele já conseguiu equilibrar problemas relacionados à qualidade de sono. Muitas vezes, em cinco sessões, eu tenho uma resposta efetiva. Mas, de repente, você pode, depois de trabalhar, uma outra queixa desse paciente. Com certeza. Mas o que acontece, muitas vezes, é relativo essa quantidade de tempo. Então, depende da forma de vida da pessoa, do dia a dia dela. Entende. Tudo isso vai influenciar realmente o indivíduo de forma integral. E pra doenças mais sérias, você consegue usar a cromoterapia como uma terapia auxiliar? Com certeza. A cromoterapia a gente pode utilizar pra queixas, pra sintomas, mas a gente também pode utilizar pra doenças crônicas. É muito utilizada quando você já começa a ter efeitos colaterais de um tratamento, por exemplo. Então, você pode acabar diminuindo os efeitos colaterais de um tratamento. Melhorou a cabeça? Deixa eu te perguntar. Estamos aqui já uns cinco minutinhos. Tá se sentindo melhor? Me sentindo mais leve. Mais calma? Sim, sim, sim. Que legal. Vamos, então, pra última perguntinha de quem está em casa. A cromoterapia ajuda a controlar o estresse? A pergunta é da Samana. Da Samanta, desculpa. A Tainá aqui já controlou um pouco, né? Tá mais calma. Ajuda, então? Com certeza. A cromoterapia, ela é muito efetiva, principalmente pra questões emocionais. Então, estresse, ansiedade, a depressão, ela é ótima. Só que são grupos que você precisa de ter um maior cuidado, né? Uma depressão, não adianta eu pensar, vou jogar um vermelho pra pessoa pra ela ter um estímulo. Eu acabo estimulando demais. A chance dela ir pra um extremo é muito grande. Entendi. Você está aqui há mais ou menos uns 5 minutos com essa cor lilás. Você vai permanecer por mais quanto tempo nesse ponto? Pro violeta, em média, 15 minutos. Então, mais 10 minutinhos. E aí, pra queixa dela, só essa cor já é suficiente? Ou você tem algum outro ponto que você irá também trabalhar? A questão que a gente vai agregando em relação à técnica é assim. Se ela me falou das questões, os pensamentos dela eram dos fatores que eu iria buscar pra estresse. Ou se ela vai ter pensamentos, então o problema está mais relacionado ao mental. Ou então se a questão está muito relacionada ao emocional. Então, às vezes a pessoa está passando por um processo emocional ruim, está com o emocional turbulento. Então, aí eu posso trabalhar também o chacra cardíaco com o verde. Então, é de acordo com a conversa que você vai ter com ela? Com certeza. Ou com o paciente antes da sessão? Totalmente voltado pra anamnese da pessoa. Muito legal, muito interessante. Gostei de conhecer um pouco mais a cromoterapia e entender como é que funciona o tratamento realizado por um aparelho como esse. e como que funciona o estímulo através das cores, seja as que você veste ou as que você tem na sua casa. O contato da Tainá, desculpa, o contato da Maíra é o 946077758. Ela é naturóloga e cromoterapeuta. E aqui nós temos a Tainá Rodrigues, que é a nossa modelo do dia. Ela é da maxfama.com.br. Foi um prazer. Vou deixar vocês então aqui à vontade pra seguir o tratamento, mas eu infelizmente tenho que seguir o programa. Foi um prazer te receber. Queria estar aqui no seu lugar, Tainá. Que eu tô hoje com uma cólica. Tem o seu site também, né, que eu não falei? Que é da faculdade Ebramec, que é o ebramec.edu.br. Quem sabe mais tarde, né? Eu não passo por uma sessão também de cromoterapia. Eu não passo por uma sessão também de cromoterapia.